Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês por aqui? Tudo bem, graças a Deus. Já vou pedindo pra vocês, gente, deixar um like, 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 like pra esse vídeo que de hoje ele expandia aí, né, aqui na plataforma do YouTube. A dica de hoje é uma receitinha pra quem não gosta de abobrinha, gente. Depois que você fazer essa receita, você pode ter certeza que você não gosta de abobrinha vai começar a gostar de abobrinha. Pode ter certeza disso. Você vai precisar apenas de abobrinha, né, a faca pra você tá cortando, azeite e sal grosso, gente. Apenas isso. Você corta a sua abobrinha fininha, né, ela de comprido, tá? Lava ela e corta ela aí, ó, fininha. Tá fazendo aqui hoje, sou eu. Quando o Isaac faz meu esposo, gente, nossa, melhor ainda do que a minha, viu? O Isaac no churrasco é... E nós vamos fazer essa abobrinha, gente, na chapa, tá? No nosso fogão. Você corta a sua abobrinha fininha, você coloca azeite, tá? É a olho, gente, a gosto. E também polvilha, sal grosso também, a gosto também. Aí você vai mexer aqui na sua travessa. Você vai deixar aqui marinando e vamos colocar na chapa já bem aquecida. Olha, depois que a sua chapa estiver aqui aquecida, ó, você coloque a sua abobrinha já aqui e deixa selar de um lado, depois vamos selar do outro e depois que você fazer essa abobrinha na chapa, ela fica com gosto, gente, de churrasco. Fica bem molhadinho. Ai, que delícia. Tá bem suculento, gente. Ai, muito bom, gente. Aquele sabor de abobrinha com churrasco faz total diferença essa dica aqui, gente. E, ó, tem gente aqui em casa que não gostava de abobrinha e os convidados também não. Depois, quando a gente começa a fazer assim, ó, já fazia anos que a gente só faz assim. Não tem como você, não vai deixar de comer a abobrinha, pode ter certeza disso. Ela ganha um sabor imenso aqui, gente. Olha, vou pegar aqui um pegador, tá, gente? O pegador não fura a abobrinha de vocês. Ó, olha isso. Será que isso fica bom, gente? Ó, olha lá. Vamos deixar agora, sei lá, do outro lado. E... Olha aqui, gente, continuando aqui a nossa abobrinha. Eu já tirei aquela. Tá vendo? Agora eu coloquei mais. E já acrescentei também aí dois... O edifre, né, contra aí, você corta. Já tem aí no canal como... O meu esposo ensina como que você corta. Selar aqui de um lado. Selar do outro. Vamos também aqui mudar a nossa... Virar a nossa abobrinha aqui também. Cadê uma selada? Essa... Essa ainda não. Tá vendo? Agora, pra lá, a última, sim. Opa! Pronto. Olha aí, finalizada a nossa abobrinha, gente, na chapa. A abobrinha é no churrasco. Pode fazer ela também no... Na grill de vocês aí. Ou também na chapa. Ou, se não, vocês podem estar fazendo ela na... Na sua churrasqueira. Que ela vai ficar top, gente. Vai ficar maravilhosa. Uma delícia. E de acompanhamento... Tem dois contra aí. Dois bife contra. Né? Cortei... Corta ele grosseiramente, de dois dedos. O filé que vai ficar top, gente. Maravilhoso. E aí, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de estar deixando aquele like. Visitar os nossos conteúdos que a gente tem aqui. Nossas dicas. Nossos blogs. E receitas e muito mais. Tchau. Até o próximo vídeo. Deixa o like, like, like. Like, like. Tchau. E aí